Boa noite! Está no ar mais um programa, oração da meia-noite. Como de costume, estamos aqui mais uma vez com o propósito de trazer uma palavra de fé, esperança e amor a todos que nos assistem. Então, mais uma vez, estamos aqui com o compromisso de trazer a verdade e mostrar para você a realidade de como as coisas funcionam e de como elas têm que ser diante da vontade de nosso Deus. E eu estou aqui mais uma vez com este papel de representar o Senhor Jesus Cristo e trazer essa mensagem para você que está me assistindo. Você, amado telespectador, que já está sintonizado, os demais que estão chegando, tenha consciência que através de uma confissão de fé, tudo pode mudar na sua vida, tudo pode ser diferente. Não sei o que você tem vivido, enfrentado, não sei o que está acontecendo. De repente, você acordou agora no meio da noite aflito, porque teve um pesadelo, porque teve um sonho terrível. De repente, você está com um sentimento como se estivesse sendo perseguido. Nada dá certo para você, nada acontece como você gostaria que acontecesse. De repente, o sentimento que está no seu coração é que o mundo odeia você, é que você não é importante para ninguém, é que você não faz falta para ninguém se você não existisse. De repente, é este sentimento, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E isso tem acontecido gradativamente por dias, quem sabe por semanas, meses ou até mesmo anos, que isso tem acontecido com você. E é por isso que eu estou aqui e, como de costume, todos nós que fazemos parte da Igreja Santa de Jesus Cristo, temos esse compromisso de lhe ajudar. Não apenas aqui na oração da minha noite, mas diariamente. Você que tem esse sentimento, você que está enfrentando algo parecido com isso, nos procure. Procure um dos nossos templos, procure e entre em contato conosco, em nossas redes sociais. Se de repente você não é aqui de nossa cidade, se você é de uma outra cidade, entre em contato. Procure saber como que você faz para ter um atendimento, para conversar com um dos nossos pastores, para que então nós possamos lhe ajudar, para que então nós possamos mostrar através da palavra de Deus que há uma saída para você, que há uma solução, que há um novo, um renovo, uma nova descoberta na sua vida, se então você permitir conhecer esse Deus que nós falamos, esse Jesus que tanto nos ama, esse Jesus que já fez tudo e faz tudo por cada um de nós. Então, você que está me assistindo agora, essa mensagem da oração da minha noite e da oportunidade do dia de hoje, tem este fundamento. Nos procure, você que está aflito, que está angustiado, você que acordou por conta de um pesadelo, você que nem conseguiu dormir, tem dificuldade em dormir, precisa tomar remédio, de repente já tomou uma cápsula, agora já está tomando outra para ver se consegue dormir, e isso tem atrapalhado, tem causado dor e sofrimento na sua vida. A minha água está aqui, aparentemente uma simples água, mas no momento em que fizer uma oração, no momento em que usar o poder do Senhor Jesus para consagrar ela, ela já não é mais uma simples água, mas o poder de Deus para transformar, para libertar, curar e fazer o impossível se tornar possível na vida daquele que fizer o uso dela. Então, já separa a sua água, nós vamos ler uma palavra, nós vamos meditar nesses minutos que nós temos, para então fazer uma oração de fé. Eu quero orar por você, eu quero fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, você entender que você tem um valor, que você é alguém importante, ainda que não seja para a sociedade, ainda que não seja no seu trabalho, na sua sociedade, ali na sua rua, na sua casa, onde quer que seja, no colégio, na faculdade, de repente você não tem valor, mas eu quero que você entenda que você tem um grande valor para Deus, para o nosso Senhor Jesus. E a palavra vai nos mostrar isso na oportunidade. Está aqui no livro dos Salmos, Salmos capítulo 27, versículo 10. O salmista nos mostra o seguinte, Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Vamos lá, repetindo a leitura. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Vamos lá, em algumas outras traduções, pode estar da seguinte forma, Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. Ou seja, por que o salmista quis usar o termo pai e mãe? Porque acredito que sejam os últimos que podem abandonar alguém, ou seja, abandonar um filho. Mas veja o que o salmista disse, chegou a comparar o pai e a mãe, que é praticamente impossível. Pode acontecer, não é via de regra. Um pai e uma mãe abandonar o seu filho, rejeitar, não dar atenção, não dar o carinho, não dar o devido amor, Pode acontecer, mas é uma coisa bem mais difícil de se ver. Mas o salmista compara que ainda que isso aconteça, Deus nunca fará isso. Por que Deus nunca fará isso? Porque você é a criação de Deus. Porque Deus fez a sua criação perfeita, o seu filho Jesus, o seu unigênito, o princípio da criação, E entregou por cada um de nós. Aí você diz, ah que não, ah não sou feliz, ninguém dá nada por mim, ninguém me ama, ninguém quer estar perto de mim, Nada dá certo para mim, ah que vida é essa, que vida é assim, não sei o quê. De repente você começa a dar mais credibilidade ao que o mundo diz, ao que o mundo acha e pensa de você, Do que o que o Senhor Jesus Cristo diz para você, do que o que você significa para o Senhor Jesus. Então, amado telespectador, a mensagem será essa, será a mesma que eu falei no início, Eu quero que você nos procure, você que está passando por isso, você que está enfrentando algo semelhante a isso, Para que pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo, você venha a entender que você tem um grande valor. Eu quero que você bata no peito ao fim de nossa oração e você diga, eu tenho um grande valor para Deus, Eu tenho um grande valor para o Senhor Jesus, porque Ele se fez maldito para me tornar bendito. Ele carregou a minha cruz, Ele suportou o que seria para mim suportar, Ele enfrentou o que seria para mim suportar, Mas por que Ele fez isso? Por amor de mim, porque eu não era capaz de fazer isso. Vamos lá, ninguém era capaz, ninguém é capaz de fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez, Ninguém suporta o que Ele suportou, ninguém aguenta o que Ele aguentou, E mesmo diante de toda a atrocidade que fizeram com Cristo, Ele abre a sua boca e clama ao Pai, Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem dentro da sociedade consegue ter um amor como esse? Consegue ter um coração como esse, que mesmo passando pelo que estava passando, Clama pedindo misericórdia para aqueles que estavam escarnecendo e crucificando Ele. Então é esse Jesus que o salmista fala, Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, Ainda que o colégio não te aceite, A faculdade não te aceite, Os colegas de trabalho não te aceitem, A sociedade não te aceite, O mundo não te aceite, A tua família não te aceite, O Senhor Jesus nunca vai te abandonar. Todos podem frustrar você, Todos podem decepcionar você, Todos podem fazer você ser humilhado, Mas o Senhor Jesus nunca fará isso. O Senhor Jesus nunca permitirá isso acontecer na sua vida, Porque Ele te ama incondicionalmente. Ele já entregou o que Ele tinha de melhor por você, Que foi a vida dEle. Então o mundo te rejeita, Que rejeite, Que o mundo me odeie, Mas que eu tenha o amor de Deus. Mas que eu tenha o amor do Senhor Jesus, Porque é isso que importa para mim, Para me manter de pé, Para me manter acreditando e confiando, Que ainda que nada dê certo, Pois o mundo é contra mim, Ao mesmo tempo tudo vai dar certo, Porque Deus é a meu favor. Então, amado telespectador, Decida ser um vencedor, Decida ser alguém bem sucedido, Chega de dar ouvido para o mundo, Chega de dar ouvido para a sociedade, Chega de ficar dizendo que não é ninguém, Chega de fazer essa confissão, Mas só Deus é por mim, Já está de bom tamanho, Já está de bom tamanho, Que o mundo, Ele rejeite, Mas que Deus te aceite, Que Deus te ame, Porque isso vai fazer você uma pessoa bem sucedida, Uma pessoa realizada. E de repente, Não é bem assim o que está acontecendo, O diabo criou situações, E colocou na sua mente, Que o mundo não te ama, Que o mundo te odeia, Que o mundo não aceita você, Que seu pai, Sua mãe rejeita você, Que seus irmãos, Seus colegas, Rejeitam você. Foi o diabo que provocou isso, Então passe-a da credibilidade, Que a palavra nos mostrou, Ainda que eles te abandonem, O Senhor nunca te abandonará, Ainda que eles te rejeitem, O Senhor vai te acolher, Deus vai acolher você, E quer acolher você, Neste momento, Que está me assistindo agora, Se renda agora diante de Cristo, Dobre o seu joelho, Bata a cabeça para o Pai, Para o Filho, Para o Espírito Santo, E diga com essas palavras, Senhor Jesus, Eu me rendo diante de Ti, A minha vida a partir de agora, Está em Tuas mãos, Faça isso, E tenha certeza, Você será grandemente abençoado, Você vai vencer este pesadelo, Essa perseguição, Essa ansiedade, Esse medo, Essa frustração, Esse desânimo, Você vai vencer tudo isso, Até o seu semblante que está descaído, O semblante de tristeza, De amargura, De dor, Será um semblante de uma pessoa vencedora, De uma pessoa guerreira, De uma pessoa bem sucedida, Eu estou aqui para este propósito, Orar por você e com você, E determinar, Em nome de Jesus, Que a sua vida vai mudar, A partir de hoje, Amém? Então, Vamos fazer a nossa oração de fé, Povo de Deus, Vamos orar, Com alegria, Orar com satisfação, Porque o choro se transformará em alegria, O amargo em sabor de mel, Jesus Cristo, Quando chega, A diferença acontece, Jesus Cristo quer fazer, Uma diferença na sua vida, E assim, Seja, Conforme você quer que aconteça, Você quer paz, Você quer tranquilidade, Renovo, Jesus tem isso para fazer, Então ore comigo agora, Ore comigo, Se desprendendo dos problemas, E se conectando com o momento, Com a oportunidade que você tem, De em nome do Senhor Jesus Cristo, Clamar pela mudança que você necessita, Clamar pelo renovo, Pela transformação, De pedir a Deus uma nova chance, De tentar, E dessa vez tentar do jeito certo, Amado telespectador, Ou você que está orando comigo, Eu estou orando com você, Por você, Estou neste propósito, De lhe abençoar, Com toda sorte de bênçãos, Dos céus e da terra, E de mandar embora, Tudo aquilo que lhe traz angústias, Tudo aquilo que tira sua paz, Tudo aquilo que lhe tira, A tranquilidade, A vontade de viver, De ser feliz, De lutar por seus sonhos, Esse é meu papel, Amado telespectador, Lute daí, Que eu estou lutando daqui por você, Em nome de Jesus, Você pode dizer comigo, Que em nome do Senhor Jesus Cristo, O mal está sendo vencido, A opressão, O sentimento de rejeição, De dúvida, O sentimento de fracasso, Estamos mandando embora agora, Diga, Saia da minha vida, Toda a ação do mal, Todo pensamento, Sentimento contrário e negativo, Retire-se agora de minha vida, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Saia agora, Toda a ação do mal, Toda a força de Satanás, Contra a minha vida, Meus sonhos e meus objetivos, Porque eu sou um abençoado, Eu sou um amado do Senhor Jesus, Porque ainda que o mundo me abandone, O Senhor nunca me abandonará, Então todo o mal, Retire-se agora, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Todo o mal, Saia agora, Em nome do Senhor Jesus, Acredite, Você que fez essa oração de fé, Acredite, E tenha certeza, Que o mal, Foi expulso, Que o mal foi, Sim, Vencido, Por aquele Jesus, Que você invocou com as suas palavras, É o mesmo Jesus, Que nós lemos a palavra dele, Dizendo, Ainda, Que todos te abandonem, Eu nunca te abandonarei, O Senhor Jesus, Nunca abandonou, E nunca abandonar, Abandonar você, Então esta água, Que você vai tomar, Contém o poder, Desse Jesus, Aquele que é o todo poderoso, Aquele que é grande, O suficiente, Para te abençoar, Para curar, Sarai e libertar você, Então faça uso agora, Porque esta água, Está abençoada, Em nome, Do Senhor Jesus Cristo, Pode tomar da sua água, E sinta o renovo, O refrigério, A paz, Sobre a sua vida, Graças, Ao Senhor Jesus, Então amado telespectador, Estamos chegando ao fim, De mais uma oração da meia noite, E fica, Esse convite para você, Que está me assistindo, Nos procure, Procure um dos nossos pastores, Procure, Para uma conversa, Para uma orientação, Queremos lhe ajudar, Queremos comprar a sua briga, Queremos ajudar você, A ser uma pessoa bem sucedida, Uma pessoa vencedora, Em tudo, E em todas as coisas, Então, Deus tem o melhor para você, Em Cristo Jesus, A palavra final, Do nosso momento de fé, Será essa, Seja cristocêntrico, Coloque o Senhor Jesus, Como centro de sua vida, E você sempre, Será realizado, E bem sucedido, Em suas escolhas, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, to 5, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5. Amém.